Música Menina, fique comigo só mais um pouquinho Que ainda é muito cedo pra ir embora Menina, dance comigo só mais esse shot Flamengo Oliveira está tocando pra gente agora Menina, por mim amanheço aqui com você Dançando e viajando nessa emoção Menina, quem dera esse shot e não tivesse fim Pra gente ficar de coração, pra coração Esse arvoneiro está tocando bem Esse chamego está gostoso a peça Seus olhos dizem que você não quer ir Então pra quê? Pra cantar da pressa Fica menina, fica Gruta em mim, cega um cheque em meus braços Menina, não corte o meu barato Fica menina, fica Gruta em mim, cega um cheque em meus braços Menina, não corte o meu barato Bom, essa vai especialmente pra pouca galera apaixonada Sim, vamos Música Menina, fique comigo só mais um pouquinho Que ainda é muito cedo pra ir embora Menina, cansei comigo Só mais esse shot Flamengo Oliveira está tocando pra gente agora Menina, por mim amanheço aqui com você Dançando e viajando nessa emoção Menina, que deram esse shot e não tivesse fim Pra gente ficar de coração pra coração O salvoneiro está tocando bem Esse chamego está gostoso a peça Seus olhos dizem que você não quer ir Então pra quê? Pra quê? Pra que tanta pressa? Fica menina, fica Gruta em mim, cega um cheque em meus braços Menina, não corte o meu barato Fica menina, fica Gruta em mim, cega um cheque em meus braços Menina, não corte o meu barato 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 O que é isso?